Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou rasgar o verbo, eu vivi 10 anos da minha vida me relacionando só com bandido Fala mulherada poderosa, estamos aqui mais um dia gravando o quadro Simeone Responde pra vocês E antes de iniciarmos, eu não posso esquecer de pedir vocês pra se inscreverem no meu canal Compartilhar com todas as mulheres poderosas que vocês conhecem, ativar as notificações e o sininho Tem mais alguma coisa? Não né? Tem não, tem que eu vou te ajudar agora Gente, e hoje aqui no quadro Simeone Responde nós teremos um novo apresentador, eu não vou apresentar hoje pra vocês Hoje eu vou apenas responder as perguntas e eu trouxe o Valber de novo pra fazer as perguntas e apresentar Deixa comigo, aqui ó, pode começar? Então vamos lá, Josiane Jos, nome bonitinho Jos, né? Aqui ó, ela mandou pra você, ó Não é por nada não, mas ela era ele? Só curiosidade mesmo, lembra? Do jeito do Léo Aquila? Léo Aquila, que honra gente, que honra você me comparar com Léo Aquila Sou muito fã do Léo Aquila Calma que eu tenho que responder, você tá muito empressado Toma aí, já quer saber se você era ele Gente, eu não era ele, vocês entenderam né? Eu fiz uma entrevista com o Eduardo Costa, onde eu falei que minha vontade era de ser homem por um dia E ele falou, mas você já é homem? Sim, eu sou homem com perereca Só que o meu pensamento é de homem, as minhas atitudes é de homem Então se você acha que eu sou ele num corpo de ela, não tem problema nenhum Eu sinto muito orgulho em você falar isso Muito mais orgulhendo em você me comparar com o Léo Aquila Gosto muito do trabalho dele, gosto muito da pessoa dele Então tá tudo ok, gente Se você acha que eu sou ele, tá tudo ok Se você acha que ela é ela, tá tudo lindo também Vamos passar pra outra, né? Que eu não conheci esse aí não Então vamos lá, aqui é a Edna Oliveira Você tá perguntando assim Não, ela só mandou, né? Mulher muito enjoada e metida O Ael C? Ela não me conhece, né? Ah, que fila da p*** Enjoada, enjoada é você Você não conhece essa menina? Essa eu não vou conhecer a Edna Oliveira Meu amor, eu serei eternamente metida e enjoada pra você Porque se você tá me julgando pelo que você ouve, pelo que você assiste Você é um ser humano totalmente desprezível na minha vida Mas eu posso te garantir que se um dia Deus te der a honra de você me conhecer Você vai me achar a melhor pessoa do mundo, ok? Porque quem convive comigo sabe quem eu realmente sou E metida eu só sou depois que eu transo E a melhor coisa que você tá participando aqui dos vídeos é a produção, rindo lá no fundo Você tá escutando, né? Giane e Manoel, Giane e Manoel Nossa, você tem uma cara de nojenta Só que você é uma fofa Simples e simpática Cara, Deus, que você parece ser nojenta Essa aqui é legal Pode elogiar a gente Eu não entendi se você quer morder ou se você quer assoprar Porque uma hora você fala que vai botar só a cabecinha e bota tudo É, mas eu agradeço o fato de você também ter me chamado de nojenta E depois você ter falado que eu sou fofinha e simpática Eu só tenho a cara de nojenta Apesar de que cada um tem a simione que merece Se você merecer com que eu seja nojenta, eu serei nojenta com você Se você fizer por onde que eu seja fofinha e simpática, eu também serei Você já me viu sendo nojenta, fofinha e simpática, né? Fala aí pro povo qual que é a diferença Não, a diferença é a seguinte Não, ser assim nojenta não precisa ser nojenta, não Só quando você fica fazendo treinzinho e comendo, só isso Eu como o que, loucura? Parou Parou de primeira vez? Ela parou, as coisas mudam, então eu vou passar para a outra Faz um vídeo falando de carro, qual foi seu primeiro carro Que tipo de carro você gosta E mostra o seu O seu é o que que não tem maçaneta agora? Isso, é o que o carro que eu estava no sinal Você veio louco, babando, achou que eu estava sendo assaltado Era ele, ah, vai maçaneta, vai maçaneta Eu estou tentando abrir a maçaneta, não tem maçaneta não Eu tenho que apertar um botão para a maçaneta sair E eu no meu chevette reto, acelerando, saindo fumaça para tudo que é lado E eu achando que eu estava sendo assaltado em plena Cristiano Machado Gente, eu acho muito bacana quando vocês mandam esse tipo de comentário Pedindo conteúdo Porque a gente fica tentando criar conteúdos para vocês Onde vocês vão ficar satisfeitos e satisfeitas Para vocês aí que ouviram esse comentário Qual que é o nome? Eglair Eglair Se vocês também querem que eu faça um vídeo falando de carros Eu amo carro Comenta aqui embaixo que nós vamos pensar no conteúdo muito bacana para vocês Ela é irmã da mulher do belo? Que 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 Parece pelo estilo do corpo E ela toma bomba, viu? A voz está um pouco grossa Você está falando que você está com a voz grossa, você toma bomba, que você é estranho Você quer ouvir o tamanho do meu grelo? Eu não sou irmã do belo Infelizmente Irmã não, do belo não Irmã da mulher do belo Irmã da mulher do belo Eu gostaria de ser Graciane Barbosa Sou fã demais daquela mulher Eu acho ela muito top A disposição que aquela mulher tem Tudo que ela faz na vida, ela faz com perfeição Não somos irmãs Realmente a minha voz é grossa Pelos anabolizantes que eu já tomei Hoje em dia eu não tomo mais Porque eu quase fiquei careca Foi o único efeito colateral que eu tenho Então eu não indico nenhum de vocês a usarem Se vocês quiserem fazer algum ciclo Procure um profissional, um endocrinologista Então pra você que acha que vai me irritar falando da minha voz Graças a Deus que eu tomei umas bombas Xuxei umas bombas no rabo Porque minha voz era muito fina Não tinha nada a ver com meu corpo, com meu biotipo Com esse jeito meu ogro de ser Era uma voz muito fina Então é isso Minha voz é grossa Sim, já usei anabolizantes Não indico pra vocês Se antes terem um acompanhamento profissional Fala a próxima pergunta, o próximo comentário Eu posso falar palavrão? Pode Aqui é de um oi do c*** O cara Iurian Deotti Olha o nome do cara O cara com o nome desse aqui Meu Deus, que casa linda Mas que mulher tosca Tosca assim Câmera nos quartos de visita O filho que deve ser pré-adolescente Não tem a privacidade de bater uma blum Uma punheta Ele mandou aqui Não tem a condição O bracinho do menino tá até forte BBB Brasil é um c*** ridículo Aí o cara xingou você todo Não fui eu Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa Eu vou rasgar o verbo Eu vivi 10 anos da minha vida Me relacionando só com bandido Todos da pior espécie que você puder imaginar Eu sei exatamente Tintim por tintim Como que eles invadem uma casa E mesmo eu sendo mulher de policial A gente teme, né? Pela segurança Não só do meu filho Como da minha família E como de todas as pessoas Que frequentam a minha casa Por isso temos câmera Em todos os quartos E a questão dele bater punheta Ele pode bater punheta Até o pau dele afinar Só que lugar dele bater punheta É no banheiro Tanto é que a conta de luz E a conta de água da minha casa É um absurdo Porque ele bate punheta Três vezes por dia Então eu brinco ele o dia inteiro Pra ele parar com essa punhetagem dele E pra você ter uma ideia Ele tá conversando do nada Ele faz assim, ó Entendeu? Ele tá trocando ideia Ele faz assim Isso é que eu estou Então, meu amor Se você não preocupa Com a segurança da sua família Do seu filho Não venha me encher a p*** do saco Porque eu me preocupo Ok? Lugar de bater punheta É no banheiro E não na cama dele Porque se alguém entrar Dentro do quarto dele Eu vou conseguir ter acesso Pelas câmeras Se alguém entrar na minha casa Mesmo quando nós não estivermos em casa Nós vamos descobrir quem foi Porque tem câmera aqui Até no meio do seu... Miguel Samuel Gente igualzinho O Eduardo Costa falando Aí eu sei, né? Miguel Todo mundo fala As pessoas que me conhecem Algumas pessoas que conhecem o Eduardo Falam que ele é minha versão feminina E eu sou a masculina dele Fico muito lisonjeada com isso também Porque pra mim é um elogio Sou super fã Do Eduardo Costa Não só como cantor Como artista Mas principalmente como ser humano Ele sabe da tamanha admiração Que eu tenho por ele Por tudo relacionado à pessoa dele Então pra mim É uma honra você falar Que eu falo igual o Eduardo Costa Que eu converso igual o Eduardo Costa Inclusive nós falamos sobre isso Em um dos vídeos que eu gravei com ele Pra você que ainda não assistiu O vídeo está aqui no canal São dois vídeos maravilhosos Com o cantor Eduardo Costa E eu convido vocês a assistirem também Pessoa excepcional Que eu tenho prazer de ser amiga também Há 20 anos Laísa Ramila Gostei do nome dela A foto é bonita Pô, eu vou pegar o WhatsApp E mandar uma mensagem pra ela Que mulher Onde se ganha o pão Não se come a carne Você está trabalhando aqui no canal Tá aqui ó Que mulher Mesmo com todo luxo Simples e sincera Ô Laísa, meu amor Obrigada O dinheiro pra mim Só serve pra pagar as minhas contas E me proporcionar alguns luxos Momentâneos Eu mais do que ninguém Sei que caixão não tem gaveta Então eu prezo muito Pelas coisas simples da vida Viver coisas simples O fato de viver no luxo De ter uma casa boa De ter um carro bom Não quer dizer nada na minha vida O carro me traz E me leva em segurança A minha casa é um lar bom Pra eu dormir Pra eu acordar Pra eu viver com as pessoas que eu amo Com a minha família Com os meus amigos Mas nada nessa vida Me dá mais prazer Realmente do que a simplicidade Aqui ó Agora essa aqui Da Sandra Ferreira Sob o nome do meu pai Que fez gente boa né Quando você vai me convidar Pra tomar um café na sua casa Ela não sei não Sandra Ela vai te responder Mas se quiser tomar um café Me liga no celular Que não é só ideia Quer deixar seu celular aqui? Não Sandra meu amor Eu sou muito receptiva Com as pessoas que me abordam Com as pessoas que me seguem Que me encontram na rua Eu vou ser muito sincera com você Como sempre sou A minha casa se torna Um lugar cada dia mais íntimo Com pessoas que eu realmente convivo Que eu tenho amizade Com profissionais que trabalham comigo Há muito tempo Que em casa eu não posso te garantir Que eu vou te convidar Pra tomar um café não Mas você pode ir no meu escritório Depois você me chama lá no meu Instagram Manda aqui nos comentários A gente vai marcar Pra gente se conhecer Se você me ver na rua Você pode pular no meu colo Tirar foto Me beijar Me abraçar Mesmo que essa porra desse coronavírus Não tem problema Não ligo pra isso Mas na minha casa Me perdoe gente Eu não vou chamar Mas não vê não Porque aqui é cheio de cachorro Tem uns 10 aí Fiquei toda hora morrendo Não fala mal dos meus cachorros Não Eles são legalzinhos Só que tem um que me morde Que cachorro na rua E tá criando ali dentro Agora vamos a pergunta Da Kelly Freitas Gente, gostei dela também Onde começou a fazer sucesso gente? Vou responder primeiro Quando ela resolveu trabalhar Bicho preguiça da porra Verdade gente Eu comecei a fazer sucesso Quando eu comecei a trabalhar Eu queria responder outra coisa Mas não vou responder Eu não vou responder Porque o povo vai falar assim Nossa, mas por que você tá falando isso? Mas eu sou sincera Eu queria falar Mas eu não vou falar Mas se você quer que eu fale Comenta aqui embaixo Que eu vou gravar um vídeo Falando sobre isso Mas é verdade É quando ela começou a trabalhar Que você era um bicho preguiça Mas agora tudo bem Agora vamos passar pra outra pergunta Pergunta já respondeu Persiliana Patrícia Barbosa Oi, tudo bem? Tudo bem, legal Eu estou vendo você hoje Pela primeira vez Mas estou gostando muito Muito original Ah, a pessoa pergunta legalzinha Oi Persiliana Eu estou bem Graças a Deus Obrigada por ter aparecido Aqui no meu canal Não sei se você caiu de paraquedas Ou se você já me seguia no Instagram Ou se você veio por indicação De alguma amiga poderosa Muito obrigada por você estar aqui Cada dia que passa Aumenta o número de inscritos Aqui no meu canal Eu sou muito grata A todas vocês que me seguem Eu amo Amo, amo, amo Ter vocês aqui Adoro o engajamento de vocês Os comentários As perguntas Até essas perguntas aqui Meio tosca Que eu recebo direto Eu também gosto de responder Eu não estou aqui para agradar ninguém Como você falou que eu sou original Eu estou aqui para ser a Camila Não sou personagem nenhum Não adianta as pessoas quererem fazer com que eu seja uma pessoa diferente Eu não serei por dinheiro nenhum nesse mundo Vai gostar de mim quem quiser E vai me odiar quem quiser também E para vocês que estão aqui no meu canal Mas ainda não se inscreveram Se inscreva no meu canal Compartilhe com todas as mulheres maravilhosas Com aquelas que ainda não são maravilhosas Mas você sabe que tem potencial para se tornar mulheres poderosas Compartilhe Ative os sininhos E Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui Essa é particular nossa Tem lanche para nós Que estão desde cedo Nós estamos com fome Eu já servi Olha que você chegou aqui Você já almoçou Seu cara de pau Você já comeu batatinha Você já comeu Queijinho Pão de queijo Já tomou Coca-Cola Eu estou falando pelo câmera Pelo aquele outro Pelo, pelo, pelo Pessoal de fora Mas eles estão sempre muito bem servidos Ao contrário de alguns lugares Que as vezes eu vou Que a pessoa só serve água Para mim Eu fico puta com isso Você foi lá em casa e pediu água Não, não foi na sua casa Não foi na casa de artista Então, tá bom Acabou Acabou Tem certeza que você é Neutrox? Neutrox? Que Neutrox? Que estranho, antigo Neutrox você passa nos cabelos do seu saco, Valver Que isso? Nada contra quem usa Neutrox Mas eu não uso não Neutrox É Neutrox Aquele amarelinho, né? É, Neutrox Você chuchava lá no É, isso mesmo Ahahahahaha Hahahaha